Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso canal. Eu sou Juliana e esse é mais um capítulo da websérie Capitalismo Consciente na Prática. Hoje eu vou conversar com o Alessandro Pereira. Ele tem 48 anos e é sócio-fundador da Mania de Churrascos, uma rede de restaurante que é especializada em servir cortes de carnes nobres, preparadas como autêntico churrasco. Atualmente a rede conta com mais de 95 unidades em operação nos principais estados do Brasil. O Alessandro é formado em administração de empresas pela FAAP e tem MBA executivo em marketing pela SPM. Bem-vindo, Ale, vem para cá. Seja muito bem-vindo. Muito prazer em ter você aqui com a gente. Seja muito bem-vindo. E, Ale, vamos lá para o nosso bate-bola, para a nossa troca de experiências. Eu gostaria de começar perguntando por que a Mania de Churrasco se aproximou aqui do Capitalismo Consciente. Bom, eu já tinha contato com o Whole Foods lá nos Estados Unidos e eu já havia lido o livro do Capitalismo Consciente. Então, já me atraía muito a história que eu tinha visto lá. Eu vi o primeiro congresso que ia ter aqui no Brasil do Capitalismo Consciente Brasil. Aquilo me chamou muita atenção e eu participei. Aí eu cheguei lá, vi o Hugo, o palestra do Hugo, do Rony Meisler da Reserva, que eu já era cliente da Reserva e apaixonado pela história da Reserva, um P5P, sempre fã da marca, do propósito da marca e das ações da marca. E o Ale do Alcacau Show lá também, que é outro gigante do varejo brasileiro do franchise. E eu saí do evento maravilhado. Falei, pô, isso aqui é para mim. É isso aqui que eu me encontrei. Falei, caramba, é com essa galera aqui, com essa turma que eu quero estar. Essa é a minha tribo. Essa é a minha tribo. Exato. E eu falei, pô, é para ser um prático aqui que eu tenho que aprender, difundir. E aí começou a minha jornada. Aí de aprendizado, aproximado do Capitalismo Consciente Brasil, fiz o curso de embaixador na pandemia. Acho que foi um dos primeiros. Foi virtual. Então, e aí sigo na minha jornada de aprendizado e continuando querendo botar em prática, né? Tudo que eu vi nos livros. Maravilhoso. E tem bastante conteúdo sempre aqui, né? É bom, tudo que a gente produz e todo dia a gente coloca material novo. Tem sempre atualização, muito legal. Hoje não teve... O teu áudio agora não te escuto, Ju. Não sei, deu uma... Quando você muda a tela, não te escuta o teu áudio direito. Então, espera aí que eu vou ficar pequenininha para sempre, assim, ó. Aqui você me ouve agora? Isso. Agora eu te ouço perfeitamente. Eu vou ficar aqui quietinha, não vou mexer a câmera. Quem sabe faz ao vivo. E a gente segue sem edições. Vamos embora, então, Aline. E conta para a gente as práticas que depois aqui você se aproximou, encontrou a sua tribo. Quais práticas conscientes que vocês têm na mania de churrasco? Sempre bom a gente inspirar todo mundo que está assistindo a gente aqui. Sim, pô. Eu vi muitas práticas, um P5P, os stakeholders, Pedro Paro, falando já do começo da humanizadas, né? Da pesquisa, primeiro assessment. Que a gente aplica, estamos no terceiro ano, termino para o quarto ano de aplicação da humanizadas. Que é uma ferramenta que tem nos ajudado muito, muito. Para buscar o selo. Então, a gente tem procurado, a gente já põe algumas coisas de práticas conscientes, mas tem tentado se aprimorar. Eu cito, entre os quatro pilares do capitalismo consciente, eu acho que a gente tem aqui no Mania uma cultura forte. Uma cultura de valores e cultura que a gente dissemina com todo o time, com toda a organização. E a gente fala que o nosso diferencial é a nossa gente. A gente procura ser bom com gente, com pessoas. Sejam elas clientes ou sejam o nosso time. Porque clientes são pessoas, o nosso time são pessoas. Então, a gente tem que ser bom com gente. Exatamente. A gente procura aplicar tudo isso. E como eu já disse, a humanizadas tem nos ajudado muito com todos os stakeholders, com os clientes, para ver o que o Mania Churrasco tem feito que agrada, não só no produto, com a qualidade do produto, mas principalmente com a qualidade do serviço, do atendimento. Sorriso no olho, aquele cuidado especial de saber como o cliente achou, se ele teve um bom churrasco, se ele voltaria ao nosso restaurante, se ele teve uma boa experiência. E também cuidar com o nosso time, que a gente fala, não adianta nada. Eu vejo muitas companhias ter uma preocupação com o cliente, às vezes nos preocupando com o público interno, com os colaboradores. Aqui a gente também tem um cuidado enorme com o nosso time, que é outro valor da nossa cultura, é formamos, é formar pessoas. A gente investe muito na formação do nosso time, que as pessoas que quando venham aqui trabalhando no Mania Churrasco, possam se desenvolver, aprender. E quando saírem, tiver que sair, que saiam melhores do que entraram. Ou seja, uma trilha de formação. Que legal, a formação para todos os níveis, todos os tipos de funcionário. A gente investe para todos os tipos de colaboradores. A gente tem muito primeiro emprego, que a gente tem IAD, tem formação, desde a integração. O Mania Churrasco a gente tem muito jovem, que é o primeiro emprego. Desde líderes, nosso turnover, uma coisa boa, de líderes é baixíssimo, é muito baixo. Então a gente retém muitos talentos e investe para que eles gostem da gente. Tem essa cultura mesmo que a gente fala, o sangue, o amor pela marca, pela instituição. E queiram estar realmente com a gente. Então a gente investe no gerencial e até de franqueados. Como a gente chama uma franquia, mesmo em restaurantes franqueados, a gente ajuda na formação dos gerentes, dos times e da capacitação do próprio franqueado. Por isso que até humanizadas, esse último, a gente rodou a pesquisa, não só para os restaurantes próprios. A gente rodou também para os restaurantes franqueados, que o Pedro segmentou. A gente rodou para toda a rede, ou seja, para a marca. Treinamentos para tanto gestão quanto atendimento. Que tipo de treinamentos que vocês incentivam? Gestão, atendimento e comportamento. Comportamento. Primeiro, ser para ter. Isso. Para ter uma consciência, conscientização do comportamento. Hoje eu vejo muito aquilo engessado, capacita as pessoas para o teórico e não no prático. Não no sentir, no servir, no cuidado ao outro, cuidado ao cliente, cuidado ao time. Então, a gente tem muitos treinamentos que também vão comportamental, como eu disse, dos valores e cultura da marca, e a gente procura sempre se aprimorar. Eu posso citar até o exemplo de uma campanha que a gente fez com Amigos do Bem. Não sei se você viu, tem uma ação chamada Dê uma mãozinha para o Amigos do Bem. Que é uma ação social de 30 dias, que a gente convida os nossos clientes em cada churrasco, cada terceiro, dá uma mãozinha para ajudar o Amigos do Bem e pode escrever o nome dele e colar no restaurante. A ideia é super bacana e engaja o pessoal. Só que a gente não sabia, a maior surpresa e o maior ganho disso foi nós vermos aqui no Amigos do Bem que a campanha deu uma mãozinha para o Amigos do Bem, deu uma mãozinha enorme para os nossos times, no engajamento, no pertencimento e no amor à marca. Porque uma grande maioria, até humanizadas nos mostrou isso, de nossos colaboradores, vieram do sertão do Nordeste brasileiro, que é onde o Amigos do Bem concentra o foco de ação. Então, para os nossos colaboradores, o fato de poder trabalhar, ajudar numa campanha que ajuda do local que eles vieram, tem uma força do propósito. Eu lembro que eu ia em restaurantes explicar a campanha, um projeto, tem um colaborador que falou para mim, Alessandro, não precisa explicar, eu vim de lá, eu sei, eu senti. Por isso que eu estou aqui. Olha aqui, aí aquilo deu uma ligação de retenção, de propósito, das pessoas trabalharem na marca e não a empresa que fala, pô, eu estou ajudando o local de onde eu vim. Então, nós ganhamos. Criou uma conexão, né? Conexão, um propósito maior, que é muito do capitalismo consciente, da companhia que fala, eu estou aqui servindo clientes, vendendo bom churrasco, restaurante, tenho metas, tenho isso, tenho tudo, mas eu também tenho a possibilidade, nos meses da campanha do trabalho social, poder me dobrar, fazer um trabalho maravilhoso e impressionante o engajamento das equipes para ajudar. E tem restaurante que pega seis, sete mil mãozinhas. Tem colaborador que chega lá, pega do salário dele e dá uma mãozinha também para poder ajudar. E o pertencimento, o propósito que isso dá para o time. Então, o nosso setor de RH interno aqui falou, caramba, olha, a gente também ganhou uma baita mãozinha que todas as companhias têm. Esse de como eu engajo mais a minha turma, como eu engajo mais o meu colaborador. Então, isso nos mostrou que essa ação que dá para engajar cliente, time interno, e ainda assim ajudar o Amigos do Bem, que é uma ONG fantástica, que a gente tem um orgulho enorme de pertencer, também poder participar e ajudar. Maravilhoso, né? Até porque o teu colaborador, o pessoal que está na operação, ali no restaurante, que vai falar da campanha para o cliente ali, para o consumidor, ele também pode participar. Então, é uma coisa que engaja o time como um todo mesmo. Eu não estou vendendo ali a campanha, e sim eu participo dela, eu faço parte dela, eu dou uma mãozinha para ela também. Maravilhoso. E essa campanha acontece quantas vezes ao ano? Anualmente, todos os meses de outubro, novembro, que a gente faz. E agora deu tão certo, na pandemia, a gente foi para o digital. A gente pediu para o Amigos do Bem, a gente criou um time, uma equipe de arrecadação virtual. Porque os Amigos do Bem também tem um trabalho de arrecadar nos supermercados. Então, na pandemia, isolamento social, eles também sofreram muito, eles tiveram uma... pô, vamos... Então, não podemos arrecadar fisicamente nos supermercados, vamos arrecadar virtualmente por times WhatsApp. E o pessoal aqui estava tão engajado, falou, pô, a gente vai ficar de fora? A gente pediu, a gente foi a primeira empresa que o Amigos do Bem abriu um time de arrecadação, mania churrasca, para a gente também ajudar no virtual. Então, a gente tem todos os anos, outubro e novembro, e o ano inteiro virtualmente. Então, quem quiser dar uma mãozinha para o Amigos do Bem, só tem o link lá. Tem o link que a gente pode colocar aqui no descritivo do vídeo. Tem, no page da marca, pode, eu te mando. Me manda? Com o prazer. Tem o link lá, mando. Vou deixar aqui no descritivo, aí, quem puder, dá aquela mãozinha. Muito legal. Dá a mãozinha, e eu vou ver e vou poder retribuir, agradecendo pela mãozinha para o Amigos do Bem. Que legal. E, Alê, você falou da pandemia, eu ia até te perguntar isso, vocês, como restaurante, 95 lugares no Brasil, imagino como na pandemia, quando a gente teve lockdown, fechou tudo. Como que foi? Quais foram os desafios que vocês tiveram na pandemia? O que vocês aprenderam? Tiveram que mudar, adaptar várias coisas? Se você puder falar um pouquinho para a gente, de aprendizado, de pandemia, situações e aprendizados. É, os desafios foram enormes. Nossa, imagina, fechar todos os restaurantes naquele dia, eu falei, meu Deus, e agora? É uma sensação de que game is over. É. Lá no mundo. Mas os aprendizados foram enormes, né? Porque a pandemia, ela veio para todos os stakeholders, para todo mundo. Não foi uma coisa que atingiu só uma camada da população ou um segmento da sociedade, veio para todos. Então, esse sentimento de propósito, de interconexão, nos ajudou com os colaboradores que a gente reteu e não desligou. Então, quando a gente voltou, o Mania voltou muito melhor com os colaboradores treinados. Eu vi muita gente que teve que tirar a equipe, recontratar, ou foi o home office e voltar essas transições. No Mania, a gente manteu 90% do nosso time, né? Então, quando a gente voltou, voltou forte. E com os shops, com os stakeholders, a gente também se abraçou e falou, olha, o shopping também fechou. Tivemos que, a parceria, teve shopping que pedia para a gente, por favor, abram. E teve, nós pedimos para o shopping, falou, a gente quer abrir, a gente não fazer delivery, fazer delivery. E o shopping falou, pô, um pedido de vocês, a gente vai franquear o acesso ao empreendimento para vocês abrirem e começarem a fazer delivery. Então, a gente começou, os primeiros restaurantes a fazer delivery dentro do shopping, está na confiança do shopping, na nossa marca, no nosso trabalho, falou, vou permitir vocês fazerem, porque era aquilo, ou ficar parado, não faturar nada. Então, a gente até lançou uma campanha do fogo forte. Enquanto houver o fogo nas nossas churrasqueiras, nós vamos, aí retomamos e aprendemos muito. E acredito que hoje a gente é, a marca, o sistema é mais forte, mais resiliente com tudo isso. Solidificou, né? E deixou o time mais unido também? Mais unido. eu acho que o propósito de interconexão dos stakeholders e que, olha, estamos todos no mesmo barco e temos que se unir com o shopping, com o fornecedor, entendeu? Tudo parou. E a retomada disso, eu acho, eu não tenho dúvida, nós voltamos mais forte e muito mais inconectados com o sentimento de parceria com os stakeholders, seja com nossos fornecedores, shoppings, colaboradores, que pediam. Então, eu falei, aquela que me ligou falou, pô, eu quero reabrir meu restaurante, eu quero fazer delivery, me deixa, a gente estava fazendo uma loja piloto, ele vira e falou, eu quero fazer aqui no Rio também e fez, entendeu? Aquele sentimento do fogo forte, vamos em frente. Fogo forte, gostei da expressão, que é bacana mesmo, bem fogo forte mesmo. Muito bom. Ale, a gente não tem muito tempo aqui no episódio, né? Eu tenho que cravar aqui nos nossos minutos aqui, 20 minutos, já estamos caminhando para os 5 minutos. Que pena, que pena, que pena. Que pena. Se você quiser e puder, se você puder, deixar algum recado, a gente tem muita gente que assiste a gente aqui, a gente, nós costumamos dizer, as empresas são associadas, são CNPJs, mas todo CNPJ é composto por CPFs, né? Então, todos somos aqui as pessoas. Então, se você puder deixar um recado aqui para quem está nos assistindo, com essa força tua, sabe? Com essa vontade, com essa dedicação do negócio, não parar, o fogo sempre aceso, a chama sempre acesa? Sim. Eu gostaria de ouvir um recado seu. A consciência é muito mais... Não, ótimo. O catarismo consciente tem me ajudado muito na jornada da consciência e aprendizado, né? Eu comecei como CPF com o catarismo consciente e depois a polícia marca é o CNPJ, que eu levei aqui o time e falei, olha, vamos, que é nessa tribo aqui com essa galera que a gente tem que ter e os cafés da manhã conscientes, os eventos cataristas conscientes. A última palestra do Raiz Cisórdia foi maravilhosa. Foi em agosto de 2022. Foi. Em agosto de 2022. Eu estava lá, foi uma tarde fantástica. Estava com ele, sabe? Vendo ele debater, explicar e falar. E ele é um dos fundadores do Catarismo Consciente Mundial e muito ligado ao Catarismo Consciente Brasil. E eu senti o cuidado e o respeito que ele tem por nós brasileiros, da importância. Porque às vezes precisa vir um indiano falar da nossa força e nossa importância no mundo que nós aqui às vezes não vemos e não nos damos a devida importância de nosso país e como nação. Ele é um querido mesmo, ele tem uma energia muito boa, né? Muito, muito boa. Ele conecta todo mundo. E o último livro dele, Empresas que Curam, é um livro que vai entrar para mim como best-seller da humanidade. um dia, vamos falar, nossa, vai virar um cabeceiro e falar, eu fui um dos primeiros leitores. E eu tive me autografado por ele também. Então, fiquei super feliz. Que legal. Eu guardo com super carinho lá na minha biblioteca. Então, a jornada do Catarismo Consciente é muito de troca, de cases, as marcas vão lá, falam o que está fazendo, dengo, chocolate, cacau, show, e reserva, o RAGE. Ou seja, é muitos exemplos positivos no mundo que está cheio de exemplos negativos, de notícias ruins. Então, você ligar com coisas positivas. Existe o bem, existe a consciência, existe gente que está indo para um caminho da humanidade, sabe? Consciente com os stakeholders e aprendizado. E nós estamos nessa jornada aqui, aprendo muito com a trânsito consciente e trago para cá, como eu disse, da humanizadas. Pedro Paro, nós estamos na quarta, temos ajudado muito a fazer a pesquisa com humanizadas, de ver com vários stakeholders, nossos pontos fortes, olha, como os clientes olham vocês bem, mas os pontos fracos também, olha, tem muito colaborador aqui falando que não está bem e assim, não está acontecendo tudo isso. Vamos olhar mais para esse lado. Isso, olhar para onde dói, para onde a gente pode melhorar. e aí eu vejo que a gente tem muito a melhorar como empresa e como o Raji fala, as empresas que curam, empresas que fazem sua parte, que, sabe, ajudam o país, a sociedade, a comunidade, que vai ajudar o país. Acho que esse é o nosso propósito aqui. Maravilhoso. Um país bem e seguir adiante, crescendo, empregando, formando mais gente, que é o nosso propósito. Maravilhoso. O restaurante, a gente tem só, pode falar, até me assusta isso. Antes eu te confesso que eu tinha orgulho, hoje me assusta. A gente passou de dois mil colaboradores. Olha! Eu falo, olha quanta gente nesse sistema direto, da marca. Fora o impacto que a gente gera com fornecedores, com shoppings, fazer a roda girar. Acho que todo, eu falo, capitalismo consciente, o capitalismo move. É o giro que faz a economia. E se a gente for consciente de ter uma pegada ou um impacto positivo em todas as pessoas que têm contato com a gente, aí nós estamos no caminho certo. Maravilhoso. E o capitalismo consciente tem me ajudado muito. Falei demais? Não, não, ótimo. Eu super gosto. É bastante inspirador, né? E assim, a mudança, ela tem que partir da gente, né? De dentro da gente, né? E aqui no Capitalismo a gente oferece uma série de conteúdos e estão ali, estão gratuitos. Qualquer pessoa pode ampliar a sua consciência, né? Um vídeo que assista por dia, um livro que leia no mês, um podcast que você curte no carro enquanto está dirigindo, no trânsito, é uma oportunidade de estar... Um exemplo positivo de quem está fazendo uma coisa positiva. E tem muita gente fazendo muita coisa boa. muita gente. A gente tem que focar nisso. E no espelho, né? Se inspire. E eu estou vendo que você está com o selinho do Capitalismo Consciente ali atrás de você. Olha aqui, olha aqui. Deixa eu ver a fofinha do associado. Olha, o primeiro episódio que eu já... Olha que bonitinho. Eu apoio. Eu acho desde 2018 ou 2019. Eu apoio e tenho um orgulho disso. E todo mundo que vem aqui na minha pergunta, eu gosto de explicar. Olha, o que é isso? Muito legal. Ale, obrigada. Obrigada por você. Eu sei que você é super corrido o teu dia a dia. Não é fácil aí coordenar 95 unidades. Tem um time enorme aí para cuidar. Muito obrigada você ter parado uns minutinhos aqui e dedicado o seu tempo para trazer essas informações, para trazer alegria. Você fala com bastante alegria. Sorriso no rosto. Empatia. e com certeza todo mundo que está assistindo a gente vai ganhar bastante de conteúdo e de informação e inspiração aqui. Muito obrigada, viu? Obrigado a você, Juliana. Sempre um prazer estar consciente e conte sempre comigo. Tá bom? Sempre. Eu vou deixar na tela aqui que a gente está a gente quem sabe faz ao vivo que eu falei vou ver aqui vou deixar o grandono aqui para eu encerrar você fica aqui do meu ladinho tá bom? Deixar. E você que está assistindo a gente então, olha só para você se tornar um embaixador do capitalismo consciente é super simples aqui no descritivo do nosso vídeo tem os links para o nosso site a associação é gratuita como pessoa física e você é muito bem-vindo no nosso ecossistema. Se não está inscrito aqui ainda no canal é só você se inscrever no canal ativar o sininho para receber as notificações toda semana a gente coloca um vídeo com um bate-papo gostoso que nem esse que a gente está tendo agora aqui com o Alê um por semana então tem muito vídeo legal para você acompanhar e evoluir junto com a gente a gente vai ficando por aqui por esse não é não, Alê? Um beijo obrigada Beijo Obrigado até o próximo Até o próximo Quem puder dá uma mãozinha lá para o Amigos do Bem Vamos pôr aqui a mãozinha Valeu Valeu Tchau, tchau 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 Tchau